Deixa eu te dizer de um Deus que faz milagres Que me chama para andar na tempestade Me dá um novo coração e se sossego ele a visão Eu não vou temer Deixa eu te apresentar o meu herói Que derruba as muralhas, não me deixa só Ele é o meu capitão, guia minha embarcação E se estou com ele, eu não vou naufragar O seu amor foi maior por mim Me ensinou que contigo eu sou mais O seu amor foi maior por mim Que me ensinou que contigo eu sou mais Deixa eu te dizer de um Deus que faz milagres Que me chama para andar na tempestade Me dá um novo coração e se sossego ele a visão Eu não vou temer Deixa eu te apresentar o meu herói Que derruba as muralhas, não me deixa só Ele é o meu capitão, guia minha embarcação E se estou com ele, eu não vou naufragar O seu amor foi maior por mim Que me ensinou que contigo eu sou mais O seu amor foi maior por mim E me ensinou que contigo eu sou mais A D.A. A D.A. A D.A.